Chegou a 120 o número de cidades mineiras que tiveram estado de emergência reconhecido pelo governo de Minas em decorrência das chuvas. O boletim da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil também informa que a quantidade de desabrigados aumentou para 7.463. Quem necessita de abrigo público está em 1.585 pessoas. O número de vítimas fatais permanece em 14. A gente lamenta sempre essas 14 mortes que aconteceram em Minas Gerais.